Sabe que é um time que gosta de tocar bola, estamos fazendo bons jogos, então vai ser um jogo extremamente difícil, mas a gente sabe do nosso potencial e estamos preparados para fazer um bom jogo. Depois do resultado do primeiro jogo, chega com uma certa pressão, é preciso sair daqui com um resultado bom? Não, a gente tem que deixar essa pressão de lado, sabemos que a gente tem que recuperar os pontos que deixamos em casa e para isso que a gente veio. Bom, é um adversário que é uma equipe difícil de se enfrentar aqui, mas nós estamos preparados, esperamos, vamos amanhã conhecer o gramado, e esperamos que na quarta-feira está tudo pronto para que nós possamos sair daqui com um resultado positivo. Está sem voz aí? Não, acho que foi esse voo aí, acabou que estou com um pouco do nariz congestionado, mas nada que atrapalhe, valeu. Não, 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 não. Não, 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 não.